Música Bairro Campo Velho, em Quixadá. A equipe da TV Monodos está em frente ao colégio Benigno Bezerra. Moradores entraram em contato com a redação da TV Monodos e informaram que o prédio foi interditado desde outubro. A situação aqui da escola do Benigno Bezerra, desde o ano passado, que ela estava desativada, o telhado estava destilado e a secretária disse que ia fazer a reforma lá no Benigno Bezerra. Mas até agora nada, não é certo. As crianças saíram da sua escola de origem para ir para uma escola que tem mais adolescente, né? Não é justo. As crianças estão pagando por uma administração passando três anos sem o menos dar um retopezinho nas escolas. A pintura ainda era época do João, então quer dizer que ele não se preocupou com a educação. E agora é isso. A escola está indo nos pedaços e precisando da reforma, até agora a escola Benigno Bezerra não foi contemplada. A gente colheu informações de que os alunos foram transferidos para um outro colégio aqui perto. Estão estudando no colégio Padre Vicente. Mas dificulta a situação dos pais e de alunos porque eles poderiam estar utilizando esta escola. Mas o estado é este, de abandono, sem obras. Nas paredes, o que marca são as rachaduras. As paredes estão rachadas e a calçada não dá para ser utilizada nem pelos alunos e nem também por quem circula por esta rua. Dá para mostrar que foi totalmente abandonado pela gestão municipal. A situação da escola Benigno Bezerra é essa, sem nenhuma informação de quando pode começar uma obra ou uma reforma. Segundo os próprios moradores, a escola foi interditada em outubro de 2019 para passar por uma reforma. Nós já estamos no final de janeiro de 2020 e nada da obra ser iniciada. E essa é a situação que se encontra o prédio. E essa é a situação que se encontra o prédio.